Já de volta com o TV Mar News e eu estou muito feliz porque os cinegrafistas da TV Mar, os repórteres cinematográficos, é bonito falar assim, foram premiados ontem com uma reportagem muito legal que conta a história do professor autodidata que contribuiu demais para o trabalho da arqueologia, de tudo, até da questão da paleontologia ele contribuiu. Temos aqui a foto na Gazeta Web, você vê aí o Alexandre Lino, nosso produtor-chefe, que foi lá receber o prêmio durante o prêmio científico José Marques de Mello, uma justa homenagem ao José Marques de Mello e a organização Arnonde Mello se destacou aí em quatro categorias. Parabéns a todos e, é claro, em especial ao Flávio Santos e ao Chico Nogueira, os cinegrafistas aqui da TV Mar, que fazem um trabalho muito importante e agora confirmado a importância desse trabalho com esse reconhecimento de um prêmio tão bacana quanto é esse de jornalismo científico José Marques de Mello. Temos aí vários, vários jornalistas conhecidos, mas eu destaco essa figura que hoje está ausente, nosso querido Alexandre Lino, está cuidando da saúde, mas amanhã ele volta com os pitacos do Lino. Vamos aproveitar então, passear pela Gazeta Web, mandando um beijo muito especial ao Max Media, que hoje, o Gohan faz aniversário, seis anos já, né? O menino cresceu tão rápido que eu nem vi passar. Olha aí, polícia prende organização criminosa suspeita de fraudes contra bancos em Alagoas. O bando contraía empréstimos com documentos em nome de aposentados do INSS. Uma das pessoas presas é uma mulher que estava hospedada, vamos dizer assim, lá na Barra de São Miguel. Eu ainda não tenho certeza se ela era servidora do INSS. Ah, perfeito. Perfeito. O José me informa aqui que ela não era servidora do INSS, mas ela conhecia os meandros das negociações e se valia disso para conseguir fraudar o INSS. Vamos seguindo aqui, da Polícia Federal, o Ministério Público Federal apura supostas irregularidades em concurso para delegado, hein? Alô, alô, você concurseiro, fique de olho. Os detalhes estão na Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas. Após assinatura de TAC, obras do eixo viário do CEPA devem ser retomadas em janeiro, que é uma questão antiga aí que está pendente e parece que agora com o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, tudo vai dar certo. Semana da Marinha, a Capitania dos Portos prorroga inscrições para caminhadas sobre rodas. Olha aí, boa notícia para você, muito legal a Semana da Marinha. De volta à página policial, autores também eram vigilantes, presos suspeitos de homicídio de vigilante em São Miguel dos Campos. De volta à capital agora, ainda na página policial, assaltante com arma de fogo é rendido por vítima e entregue à polícia. Arapiraca agora, vamos ao Agreste, adolescente de 15 anos, é esfaqueado, socorrido, mas morre na unidade de emergência do Agreste. Esses são alguns dos detalhes do portal Gazeta Web. E um detalhe muito interessante aqui, o Naldo Bene surpreende internautas ao posar com um carro de R$ 738 mil. Acho que vale o preço desse relógio dele. Só não sei onde que o Naldo Bene, me desculpe, Naldo Bene, tem dinheiro para tanto. Pode ser que seja alugado também, né, o carro. E falando em luxo e riqueza, quero dizer o seguinte, ontem eu e o Lino aqui erramos, porque a gente disse que o PSG passaria e o Napoli passaria para a próxima fase da Champions League. Mas quem passou foi o Liverpool, que ganhou do Napoli e ontem o Neymar teve uma atuação assim muito legal, fez um golaço, não sei se o Daniel viu, o Daniel que gosta muito de futebol, fez um golaço 4 a 1. O jogo foi fora da França. Está aqui para você, o nosso querido Josiel, já falando do jogo de hoje. Tem aí tudo também para você no Globoesporte.com. 9 horas 10 minutos, tem matéria na agulha aí. Redução de trotes. Vamos entender tudo com Fernando Palmeira. Acompanhe. Samu, o serviço de atendimento móvel de urgência, ele suma importância para a saúde e para a vida. Mas ainda, infelizmente, aqueles que não têm consciência da importância desse serviço, insistem em praticar criminosamente o trote. Porém, há uma certa conscientização diante de tantas reportagens, de tantas matérias jornalísticas e de se falar nas escolas e em todos os lugares que é preciso evitar o trote. Houve uma queda de mais de 20% do número de trotes para o SAMU. Eu agora vou conversar com a coordenadora de enfermagem do SAMU, que é a Beatriz Santana, que está aqui comigo. E ela nos fala, primeiramente, sobre a alegria de ver que há uma conscientização na diminuição dos trotes. E depois falar o que representa o SAMU para a vida e para a saúde de todos nós. Bom dia. É importante essa diminuição e isso é de suma importância, porque, só para vocês terem uma ideia, quando nós iniciamos a nossa gestão, nós tínhamos 70%, 75% dos casos de trote aqui no serviço. E a partir de investimentos em relação à educação mesmo, à educação popular, nós tivemos o conheço SAMU, são algumas ações importantes, como o SAMU nas escolas, ações juntos à comunidade, projetos de extensão envolvendo a universidade e o serviço. Isso tudo tem favorecido na diminuição. E, mais importante, a conscientização, junto com o pessoal do jornalismo, onde a gente está fazendo um investimento pesado mesmo, para a gente poder reduzir os números de trote. Falando, mais uma vez, trote é crime, pessoal. É importante que as pessoas compreendam isso. A gente tira uma viatura para ir para uma ocorrência que não existe. A gente pode deixar de salvar vidas. Temos só aqui em Alagoas para ter uma ideia dos números da importância. O número de atendimentos e chamadas do SAMU em Maceió, 544.568, sendo que 355.420 foram trote. É uma aberração, é um absurdo. Graças a Deus diminuiu, mas ainda os números estão muito altos. Sim, muito, muito. A gente pode diminuir mais. E essa é a intenção do SAMU. A gente não só faz atendimento no local, a gente também faz o serviço de promoção. E esse serviço de educação, junto à comunidade, a gente continua fazendo. Nós vamos para a oitava edição do Conheço SAMU, agora em dezembro, enfatizando mais uma vez a relação dos trotes. As pessoas precisam compreender que esse serviço é de insumo importância. As pessoas que estão nas ruas, estão em casa passando mal, precisam do nosso atendimento e a gente não pode deixar de atendê-los. 192, esse é o número do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Liguem 192 quando vocês precisarem, pessoal. Atendimento de emergência, trauma, acidente de carro, passou mal em casa, não está conseguindo acordar. É 192, não tem outro número, é 192. Agora há um projeto de conscientização ainda maior, projetos aí junto às escolas públicas e é bom também às escolas privadas terem alguém do SAMU para dar uma palestra, para orientar e para que se evite esse crime do trote. Sim, a gente tem. Nós temos o Conheço SAMU, que faz um atendimento junto às escolas públicas e a gente agora tem um convênio novo que é o suporte básico de vida nas comunidades, onde a gente é um novo projeto de extensão, junto ao SESMAC, onde a gente faz um atendimento nas escolas particulares e nas comunidades. Então a gente está muito engajado na educação e em saúde. Cada segundo, cada minuto é de suma importância para a vida na hora do atendimento. Há um problema clínico até um grave acidente. E nos momentos em que o SAMU chega em áreas que muitas vezes é dominada pelo tráfico de drogas, vamos pedir a esses que são amantes da violência que permitam com segurança chegar o atendimento à vida, que é o atendimento do SAMU. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardão de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, sem dúvida nenhuma, essa ação do SAMU já se reflete positivamente. De fato, o trabalho tem que ser com as crianças, começar nas escolas. E parabéns ao pessoal do SAMU, que já presta um trabalho formidável e ajudar a reduzir os trotes realmente faz bem para todo mundo. Olha, eu falei aqui dos jogos no exterior, mas quero lembrar que hoje à noite o Atlético Paranaense joga contra o Júnior Barranquilha, lá em Curitiba, na finalíssima da Copa Sul-Americana. E, quem sabe, vai ser o primeiro título internacional da história do Atlético Paranaense. Então, é um jogo muito importante. Toda a nossa torcida para que o Atlético vença o Júnior Barranquilha, é o time colombiano e, curiosamente, é o time, eu confirmei depois, é o time da cantora Shakira. Muito, muito, muito legal. Então, toda a sorte do mundo. Eu acho que, como disse o Tostão hoje na coluna dele, o ex-jogador, se o Atlético ganha, o Atlético já foi campeão brasileiro, né, Márcio? Ele volta a se colocar no patamar entre os grandes clubes brasileiros. Olha, gente, já são 9 horas e 16 minutos. Eu vou para o último intervalo de hoje e volto trazendo uma matéria, um problema muito grave, que é difícil de proibir, mas que a gente não pode deixar de mostrar. Já são 9 horas e 16 minutos. Eu volto em instantes. Eu vou para o último intervalo de hoje.